Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que será um grande programa também. Tudo que nós plantamos, colhemos? Essa é a pergunta que eu vou fazer para você aí de casa e aos nossos convidados. Lembrando que você pode participar durante todo o nosso debate, pelas redes sociais, por e-mail, pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta e tirando um pouco da sua curiosidade sobre esse tema, para falar um pouco sobre tudo que plantamos, colhemos? Essa é a pergunta? Pergunto para ele, que é bispo e também presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade. Ele é professor de teologia e advogado. Bispo Eduardo Cândido, bem-vindo ao Antenados. Grande, André. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez. Quero aproveitar e parabenizar a semana passada, dia 19, 161 anos da Igreja Congregacional. O meu abraço aqui é o meu amigo, o pastor Eliezer, companheiro de ministério. E preste atenção, porque esse debate é quente e você vai aprender bastante. Tá certo. Parabéns para todos também. Eu falei, acho que no grupo de pastores que estavam falando que era aniversário, que eu ia dar o meu abraço. Foi lembrado agora também, um grande abraço para todos, da Igreja Congregacional em todo o Brasil. Parece que foi a primeira igreja evangélica do Brasil. Então, eles que iniciaram um movimento evangélico, a fé evangélica no Brasil. E deve ter enfrentado cada um aqui, porque não foi vacinado no começo. No outro programa, a gente debateu um pouco sobre essa dualidade, mas depois a gente fala sobre isso também. Mas para falar sobre o tema de hoje, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mazomba, em Itaguaí. Pastor Eliezer Farias, pastor, bem-vindo ao Antenados e parabéns pelo aniversário da Igreja. Obrigado, André. É um prazer para mim estar com alto nível aqui de debatedores. Espero realmente ser esclarecedor. A Igreja Congregacional, de fato, ela é pioneira nisso, né? Apesar de não ser tão conhecida, mas em 1855 ela estartou um plantio, ela semeou algo que germinou, cresceu, foi regado por outras missões. E graças a Deus o evangelho tem sido expandido. Espero que seja esclarecedor ao debate. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor-presidente da Igreja União em Cristo, pastor Alan Cramo. Pastor Alan, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui. Eu sei que hoje nós vamos aprender muito, com certeza. Quero cumprimentar também todos os pastores aqui. E você que está nos ouvindo, saiba que Deus vai falar muito ao teu coração. Obrigado, pastor, pela sua presença. E também recebo ele, que é mestre em Historicidade da Religião. E também pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission em Vila Kennedy, pastor João Neres. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André, mais uma vez. A WCM está fazendo só dois aninhos, não 160, mas estamos semeando para a eternidade. Esperamos que tenhamos uma grande colheita em nome de Jesus. Eu me lembrei, a gente está falando de plantio, colheito, semeador, de uma música do Oségio Paula. Que ele fala, semeia a semente. Não vou cantar, não, porque eu vou estragar o programa. Mas ele fala... É o Lamento do Ceifeiro o nome dessa música. E essa versão no Brasil foi feita pela minha avó, Ruth Doris Lemus. Era uma música americana e ela que trouxe e traduziu para o Brasil e foi gravada. Vai lá depois no YouTube e coloque lá. Oségio Paula, semeador. Alguma coisa assim, semeia a semente. Olha, é um hino lindo que fala um pouco sobre o tema de hoje aqui. Porque a lei da semeadura, ela é viva na agricultura e também é eficaz na vida cristã e cotidiana. Relacionar os atos de plantar, regar, cuidar e colher no contexto agrícola, as atitudes que tomamos dia após dia, também é citada diversas vezes na Bíblia. A semeadura muito tem a ver com a intenção do coração, pois no campo nós plantamos para comer e comemos para saciar nossa fome. Já as nossas ações relacionadas às nossas intenções produzem consequências que fogem muito ao nosso controle. Então, como lidamos com o poder que temos sobre as ações e o poder que não temos sobre as consequências dessas ações? Esse é o texto introdutório e eu inicio, pastores, já falando aqui. Como vocês entendem o que chamamos de lei da semeadura? Porque muitas vezes é pregado de maneira simplista. Gente, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. É necessariamente assim? Esse plantio é o quê? É a intenção? É o que fazemos no exterior? Como é que vocês abordariam esse assunto? Olha, Gálatas 6, 7 é enfático. Deus não se zomba, nem se deixa escarnecer. É, em verdade, tudo que um homem semear, o homem vai colher. Agora, é interessante notar duas situações. Porque me dá medo isso. Tudo que eu semear eu vou colher... Não, mas é interessante o seguinte. Quero dar de mim, então. Mas eu vou apimentar um negócio aqui. Se vocês forem pensar, quais foram as sementes que José semeou na sua adolescência? Vamos observar a história de José. Até os 17 anos, sempre com atitude de obediência, atitude de temor a Deus, atitude de se guardar, se resguardou da mulher de Potifar. Quais foram as consequências imediatas na vida de José? Não foram consequências daquilo que ele semeou. Ele foi preso, ele foi caluniado, ele passou anos ali dentro, o padeiro e o mordomo esqueceram dele, ele viu o sol nascer quadrado durante longos anos. Só que eu acho que semente... Existe uma frase aí que é um jargão que usam muito, que eu gosto muito, que diz que o semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Uma hora ou outra, essa colheita ia acontecer como aconteceu na vida dele. Ele foi colocado como o segundo homem, porque graças ao que ele fez lá atrás, quando ele se negou a deitar com aquela mulher, Deus se lembrou daquela semente que ele lançou. Agora, por outro lado, eu vou pegar o exemplo de Jacó. Qual foi a semente que Jacó lançou? A semente da mentira. Jacó, ele enganou duas vezes. E ele foi enganado dez vezes, gente. Por isso que no espiritual, a gente tem que ter um certo cuidado, porque essa medida de colheita e plantio, ela não é correspondente. E a questão do temporal também, a colher amanhã, a gente mistura a questão do tempo. Plantei, vou colher quando? Às vezes, vai um monte de desgraça, mas vai colher lá na frente. Isso é uma coisa também de se levar em consideração. Se você for pegar, vocês sabem qual é a maior árvore que existe no mundo? É o bambu chinês. É a maior árvore que existe no mundo. Você leva cinco anos, você joga a sementinha lá, leva cinco anos para acontecer alguma coisa. Não acontece nada. Fica sempre lá no raso. Ninguém vê crescer, ninguém vê acontecer nada. Mas, depois de cinco anos, em seis meses, o bambu chinês se torna a maior árvore do mundo. Cinco anos para crescer. E, quando cresce, alcança o topo máximo. Então, no reino espiritual, a gente não pode levar muito ao pé da letra essa questão do resultado baseado no plantio. Talvez na questão aí da agrícola, na questão materialmente falando, isso pode acontecer. Mas, no reino espiritual, isso varia bastante. Até porque nós percebemos que aquele que quer andar e seguir ao Senhor Jesus, ele tem, e se quiser a vitória, ele tem que se preparar para as oposições. E a gente não pode esquecer, por exemplo, não fugindo do contexto, mas daquele homem que tinha nascido cego, e as pessoas achavam que ele tinha nascido cego por conta de pecado dele ou por pecado dos seus pais. E a própria... Na minha concepção, pode ter alguém com um pensamento divergente, mas ele joga por terra todo o negócio de maldição hereditária. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que nele fosse manifesta a glória de Deus. Esse é um exemplo. Aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus têm que se preparar para esta oposição. Nós plantamos... E é assim, a lei da semeadura não pode deixar de sobressaltar aos nossos olhos que ela tem a intenção... O próprio Paulo, ao escrever o capítulo 6, diz, aquele que semeia tem que ter a intenção de semear. E também tem o óbvio da intenção da lei da semeadura. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia muito, também muito semeia. Então, isso não pode ficar despercebido aos nossos olhos, e eu compreendo também a fala do nosso irmão Eduardo, do nosso pastor, que, de fato, essa matemática de Deus é diferente da nossa. Não é um contexto. Essa matemática de Deus, de você plantar semente, e, por exemplo, o bambu chinês leva cinco anos para começar a ver fruto. Como tem outro, o feijão começa a nascer rapidinho. Você bota no algodão e já começa a levantar o rumo. Mas a ênfase é se vai colher ou não. Vai colher. Agora, a diferença está justamente no resultado de você plantar e colher. Porque vem a primeira palavra tua. Qual é a intenção daquilo? Esse é o quis. Qual é a intenção daquela semente, daquela semeadura? A gente pode ver o exemplo, eu ia citar o mesmo exemplo que o bispo Eduardo Cândido já citou, o exemplo de Jacó. Eu acho que o velho Isaac, ele sabia que estava sendo enganado. Porque ele diz assim, é você mesmo? Aí ele diz, sou eu. Aí o velho desconfia de novo e diz assim, a voz é de Jacó, mas a pele e o cheiro é de Isaú. E aí ele perguntou de novo, é você mesmo, meu filho, Isaú? Ele disse, sou eu, meu pai. Então, o que vai acontecer? Essas dez vezes ele é enganado e na volta, 20 anos depois, no Val de Jaboque, ele se encontra com Deus. É o anjo do Senhor. Qual a pergunta que Isaac fez para ele há 20 anos atrás? Qual o teu nome? Ele disse, Isaú. Ele enganou, mentiu. Agora, 20 anos depois, o anjo pergunta para ele, qual o teu nome? Ele diz, eu me chamo Jacó. Ele confessou. Ali é uma cura interior. Interessante isso, que eu me lembro de Pedro, você falando aí... A mesma coisa. Eu me lembro de Pedro e vai exatamente o que o André falou na questão da invenção, né? Quais foram as sementes de Pedro? Sim. Teoricamente falando, mas qual era a intenção de Pedro na hora de lançar aquelas sementes? Foi olhando a intenção que Jesus o elevou a ser o primeiro pastor da igreja. E em menos de um mês, digamos assim, em menos de 40 dias, Jesus restaurou um homem que negou a fé e colocou como pastor presidente da igreja. Porque quando a gente lê no texto e a gente interpreta friamente textos, eu acho que o pastor Eliezer colocou, aquele que pouco... Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito... O que é pouco, o que é muito. Isso também tem muito, porque a gente quer quantificar e a gente pensa que isso é valor financeiro. 10 reais para alguém pode ser tudo o que tem. Mas será que ele está falando somente disso? Não, não é, porque a gente faz muito como uma prática de câmbio mesmo, às vezes, né? De dólar, um dólar para três, então vou botar aqui, eu tenho esse resultado. Quando a gente entende que tem muita gente que está se enganando porque não entende que quando Deus dá uma colheita, a base dele não é só um ato isolado de uma oferta financeira ou uma oferta de tempo, é o que o cara estava pensando, o que o cara esperava, o que ele tinha por dentro, porque Deus soma o coração da gente. E quando ele soma o coração, aí como é que eu vou controlar a consequência do meu plantio? Não sei. Irmão André, é interessante, aquele que semeia pouco, não é pouco colherá, aquele que semeia muito, muito colherá. Realmente, é a intenção. Porque para Deus a qualidade é a intenção e não a quantidade. Então, se nós formos ver pela quantidade, então aquela pessoa que daria muito seria bom para Deus. Tanto é que a Bíblia vai ressaltando daquela mulher que ela deu as suas moedinhas, pequenas moedinhas, mas que atraiu a atenção de Jesus. E outras pessoas que davam tanto dinheiro, não atraiu a atenção de Jesus. É como um tesoureiro que vai na tesouraria, vai contando as ofertas, ele vê 100 reais, 50 reais, 20 reais, vai falar, opa, olha a oferta, ela foi boa, 100, 50, mil. E, de repente, abre o envelope, três moedinhas. Três moedinhas? Por que ela deu três moedinhas? E Deus fala para ela, essa aqui é a boa semente, essa aqui que vai dar muito. As demais não foram sementes de qualidade, não vai dar muito. Então, de fato, a intenção vale muito mais do que as ações. eu gostaria também de ressaltar alguma coisa aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, é que o mundo é regido por leis. Perfeito. Tudo é regido por leis. Perfeito. E a vida humana, ela é regida também por uma lei. E essa lei que nós estamos falando aqui de semear e colher, causa, efeito, ação, reação, não é? Algumas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas, eu creio que os pastores também vão concordar com isso, alguns irmãos chegam na igreja, dizem, eu não acredito nessa lei, essa lei não existe, eu colhei tanta, eu semei tanta bondade, eu só recebo traição, mentira, engano, não entendo nada. Eu vou só responder uma coisa para você, escuta bem, as pessoas muitas das vezes que não acreditam mais na veracidade dessa lei, que a própria Bíblia diz de não se enganar, que não se pode zombar de Deus, o que o homem semear, ele vai colher, são pessoas muitas das vezes imediatistas, elas acham que tudo vai frutificar, geminar de um dia a outro, e isso aqui e agora, e são pessoas materialistas, em que sentido? Por que materialista? Porque é uma lei, não apenas natural, é uma lei espiritual também, então se é uma lei espiritual, é uma lei também que é regida por Deus, Deus está acima de todas as leis, e ele controla todas as leis, e tem o dedinho de Deus em tudo o que acontece na fase da humanidade, então pode acontecer que a pessoa, como o caso de José, que nós acabamos de falar, semeou tanta fidelidade, sinceridade, foi vendido por seus irmãos, não é? Fui traído, fui escravo, e tantas outras coisas, não é? Ele poderia se queixar, Deus, eu não semei isso, por que eu estou colhendo isso? Mas tudo serve para um propósito de Deus. Deixa eu ir para um rápido break, que eu vou levantar uma questão que eu acho muito interessante, acho que foi muito bem exposto tudo o que nós falamos aqui, é, primeiro, mesmo com a intenção errada ou certa, será que nós realmente vamos plantar tudo que nós colhemos? Onde é que entra a misericórdia e o sacrifício de Jesus nisso tudo? Porque se era para a gente plantar mesmo, irmão, ninguém estaria aqui fazendo nada, era para todo mundo ser porro de tanta coisa ruim que a gente já, coisa boa que a gente já fez com intenção ruim ou vice-versa, porque eu acho muito interessante, quando eu leio, e o pastor Alain falou de uma maneira, assim, certíssima, Deus, quando criou tudo, Ele costurou o universo e dentro da costura do universo, Ele colocou uma linha que são as leis, que são as leis que eu chamo até de leis morais, existem leis morais que são coisas invisíveis, se você ler provérbios, provérbios só se trata disso, de se você for assim, tiver esse tipo de atitude, for sábio e tudo, você terá esse tipo de resultado. Livro de provérbios, ele perfeitamente exemplifica o que a gente está falando de lei de semeadura, se você for assim, você vai viver assim, se você fizer isso, você vai viver assim, se você demorar em falar e mais ouvir, você vai ter esse resultado. E vale para crentes ou em credos. Para todo mundo, mas sabe o que eu acho também interessante, que ao mesmo tempo, vai para Eclesiastes, Eclesiastes é um pouco o contrário, Eclesiastes é o cara que não vê perspectiva em nada que nós fazemos, acha que tudo é vaidade e que só tem um futuro e esperança na outra vinda, na outra vida, ou depois de morremos, aí sim que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Onde é que é essa colheita? É uma colheita terrena? É uma colheita na outra vinda? Como é que a gente coloca em consonância os dois livros que eu acabei de falar? Provérbios e Eclesiastes, parece que são antagônicos no sentido de aquilo que a gente planta vai ter um resultado, porque Eclesiastes fala muito, faz isso e só desgraça acontece. Mas que diz assim, tudo que acontece ao bom, acontece ao ruim. Tudo que acontece ao justo, acontece ao justo. Não é questão de humanidade e justiça de Deus. Que parece um pouco diferente daquilo do que eu faço. Se eu faço coisa boa, eu tenho que receber coisa boa? Eclesiastes fala, meu irmão, vai acontecer coisa ruim para os dois. Como é que eu boto isso junto? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados, na geral, a pergunta é, tudo que nós plantamos, nós colhemos? Eu acredito que sim, mas também eu acredito o seguinte, tudo que nós colhemos, nós plantamos? Deixa eu ir ao contrário, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala assim, eu por que eu? Será que eu fiz algo de errado? Eu bati o carro, ou eu não passei numa prova, ou algo aconteceu na minha saúde? Nós questionamos muito a Deus por coisas que nos acontecem. Claro que eu acho que, enfim, se a gente for entender o conceito de pecado, sim, eu fiz por merecer tudo que eu já recebi. Na verdade, na verdade, eu não colhi tudo que eu plantei, porque não era nem para eu estar vivendo com saúde, bem feliz, na presença de Deus, pelo que eu fiz. Então, nesse modo também, quando entra a misericórdia de Deus, na verdade, a misericórdia fala o seguinte, não, você não vai colher tudo que você plantou. Então, também, a gente tem que dar o processo de torcer nesse sentido, né? Exatamente isso que eu quero exaltar, a graça. A graça muda um pouco essa balança, né? Não muda um pouco, muda totalmente. Porque, vamos dar um exemplo, se o bandido... tira a balança, né? Se o ladrão roubou, fez e aconteceu, vai preso. No reino espiritual, o cara se entregou para Jesus, a Bíblia diz o quê? Que o pecado dele é lançado aonde? No mar do esquecimento. Só que eu sempre digo, aí entra agora o meu lado profissional, que a consequência do erro dele vai permanecer. Ah, eu já ouvi casos de processo que sumiu, nem sei se isso é verdade, etc. Mas o cara vai cumprir a sua pena o tempo que for necessário, porque, humanamente falando, há consequência natural do ato que ele praticou. Agora, a gente, vamos pensar na graça? E aí, quando a gente pensa na graça, definitivamente, essa questão de colheita de semente, ela não vai funcionar. Por isso que a gente tem que exaltar essa graça. Romano 6, 23, diz o quê? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a gente tem que louvar a Deus por esse benefício que Deus deu pra gente, por essa graça, por esse favor imerecido, porque, como o André falou, se fosse por meritocracia, gente, nenhum de nós estaria aqui, mas eu fico pensando, pastor João, eu fico pensando, mesmo convertidos, gente, quando a gente olha pra dentro de nós mesmos, a gente observa o quanto a gente falha em pensamentos, em julgamentos, em atitudes, em até ver uma pessoa na rua, a gente olha uma pessoa, nunca viu uma pessoa na vida, mas por uma reação que aquela pessoa teve, você já pressupõe que aquela pessoa é um determinado tipo, um determinado nível de pessoa. Somos muito precipitados, meu Deus. Nós somos totalmente precipitados. Então, no material no humano, geralmente, tudo que se planta, se colhe. Vou dar um exemplo, eu estive trabalhando aí nos jogos, e eu fiquei durante dois anos passando por treinamentos, passando por etapas online, passando por conhecimento da Vila Olímpica, passando por processos cansativos, nivelamento de idioma, pra poder ser aprovado durante esses quase dois anos. E as pessoas falavam, ó, você é maluco, você vai trabalhar de graça, vai trabalhar de graça pro governo, o governo tá gastando um tubinho de dinheiro, aquela coisa toda, eu caladinho, eu falei, não, O sonho aprendeu, mas tem sonho de semeadura, até virou até árvore, né? O sonho que eu sempre guardei no meu coração, desde 1988 acompanhando os jogos, sempre fui um apaixonado acompanhando esporte por esporte. Muito legal, foi muito bom. E aí, o que aconteceu? Depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei, a minha credencial dava direito a entrar em qualquer arena, qualquer arena, porque eu acompanhava a delegação. Mas eu tenho que prestar essa credencial aí pra ver esses dias aí. E aí eu comecei, aí eu fui no vôlei de praia, fui no vôlei de quadra, fui até na luta greco-romana, eu fui, fui assistir o Brasil no futebol, e aí o pessoal, nossa, que coisa maravilhosa, aproveita mesmo o meu bispo. Só que antes eu tava sendo apedrejado, mas eu tava lançando a minha sementinha. É isso aí. E aí eu colhi esse resultado. Separa o material do espiritual, o espiritual a gente não mede muito por isso não, mas no material é assim. A gente não pode engessar. Tá que nem um post no início do ano, tinha, tem uma palavra profética pra você no ano de 2016 pra você prosperar, trabalhe. Agora eu não quero. Essa palavra é muito trabalho. A Bíblia diz que não trabalha, que não coma. Olha aí. Eu vou na contramão da tua fala, de alguns exemplos. Na minha atividade profissional, eu vi muita gente que se converteu, mas que foi da pá virada, como diz aí. Aprontou todas, matou, arrancou a cabeça, explodiu o coração. Depois começou a pregar o Evangelho. pregar o Evangelho, grandes homens, grandes multidões se convertiam, mas o fim deles foi o mesmo que eles tinham feito com muitas pessoas. O que me vem à cabeça nesse exato momento dessa minha fala? De Paulo. Paulo, ele mandava matar os cristãos. E percorreu todos os lugares por onde ele tinha levado cartas para matar e humilhar os cristãos. Depois ele passou, após a sua conversão... De perseguidor a perseguido. A perseguido. Ele começou a tentar reverter o quadro. Conseguiu mudar muitos cenários. Mas qual foi o final de Paulo? Perseguido. Perseguido, não. A morte dele. O que ele fez com muitos. Então, a gente não tem como a gente querer aplicar uma metodologia de que essa lei da semeadura e da colheita vai ser igual para todos. Porque está muito mais além do campo físico, do campo... Eu quero aproveitar e dar dois exemplos aí. E eu queria depois perguntar dele também, mas só ainda nessa temática. Como é que você... E a gente entende, foi falado aqui, lei da semeadura num aspecto material e físico e num aspecto metafísico e espiritual. Que eu acho que são duas coisas totalmente diferentes. Por exemplo, eu estou pecando a minha vida inteira. Se eu, de fato, mudar a minha mente, me arrepender, eu creio que Jesus me livra de todos os pecados. Mas a pergunta é se esses pecados trazem consequências naturais ou espirituais. Eu acho que duas consequências espirituais eu já sou esquecido. Não terei consequências espirituais. É isso. Mas você, como um alto escalão da polícia militar, se um cara comete um crime, vai pra igreja e se converte, ele entende que ele não deve pagar pelo crime que ele cometeu, não deve ir pra cadeia porque Deus perdoou os pecados dele? Porque isso acontece. Acontece. Muitos pensam, não, porque eu já aceitei Jesus, não sei o quê, não sei o quê, e Deus me perdoou daquilo que eu cometi. Como é que você entende você lidar com esses dois lados, já que é o teu dia a dia? É desafiador, mas ao mesmo tempo também esclarecedor, porque são duas áreas, é a área física, a área da lei que rege a humanidade, eu não posso, o próprio Jesus, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Opa! Logo, eu não posso ser o primeiro descumpridor dela. Tá certo? Eu prendo e ele solta. Então a gente tem que estar regido por uma lei que rege o universo, que rege a nossa vida, entender que há atribuições e consequências tanto na área espiritual quanto na área material, digamos assim. Talvez aquela minha dificuldade de provérbios e eclesiastes seja um pouco isso. Provérbios é muito no seja sábio, faça assim, respeite as pessoas, ouça as ruas velhas, respeite teu pai, tua mãe, moralidade, educação. Quando chega a eclesiastes, parece que tu bate de frente com uma parede, tudo é ilusão, o que faz o homem, além de trabalhar e se fadigar, eu falo, Senhor, de que adianta nessa vida? Mas eu vejo um pouco desses dois lados, né? Uma é a questão da lei, como foi falado pelo pastor, da lei moral que existe do lado espiritual e do lado físico. Por quê? Meu irmão, aquilo, o sol, a chuva, cai sobre mas mais uma vez é o final do texto, sobre bons e maus, justos e injustos. Mas mais uma vez, desculpa, Provérbios, desculpa, meu pastor, diz assim, olha, Provérbios, ele vai trazer justamente a ideia dessa divisão que você... Plantia o colheta, plantia o colheta, seja assim, você vai ser assim, seja assim, você vai ser assim. Tudo que vier à mão, faz conforme as tuas forças. Ele chega a uma conclusão, o momento que o pastor João Neves falou é de desabafa, de abrir o coração, de rasgar o coração, que muitas das vezes fazemos equivocadamente, abrimos erradamente, você vê o próprio Davi, por que te perturba as homens e alma dentro de mim? É um momento crítico que ele está vivendo. Você vai falar de Davi, você vai pirar, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um cara que errou, pecou, e ele é o exemplo da mudança. Ele é o exemplo da mudança. Era o rejeitado, o menor da casa, foi escolhido, era um feiozinho, mas ele foi escolhido dentre os improváveis. Depois foi um pai omisso, um adúltero, um homicida, e ainda assim é tido como um rei segundo o coração de Deus. Foi por causa de tudo isso, de errado que ele fez? Não. Foi por causa do resultado lá no Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito. Eu acho que todos estamos convergindo para a mesma opinião. Sim, não, é a mesma coisa. É que a lei da semeadura é fato. Agora, aproveitando esse negócio de prender e soltar, ele prende, ele solta e eu visito. Eu visito o presídio. Eu quero dar dois exemplos. Dois exemplos aqui interessantes da Bíblia. Acã, primeiro exemplo. Acã pecou, não podia pegar aquela capa babilônica, ele pegou, e a Bíblia diz que Acã e toda a sua família foi queimada viva. Apedrejada e queimada. Então, houve consequências para a família. Segundo exemplo, Datã, Corá e Abirão. Corá. Diz lá, começa em número 16, mas lá no final, depois do capítulo 24 de Números, diz assim, porém, os filhos de Corá não morreram. Um dos salmos mais lindos da Bíblia, 84, é dos filhos de Corá. Por que os filhos de Acã morreram e os filhos de Corá não morreram? Cada caso é um caso. Deus julga a intenção do coração, cada situação é situação, então a lei existe, sim, mas cada situação, Deus é soberano e é justo para tratar cada caso de uma maneira. É interessante a questão de Jó, porque a Bíblia vai mostrar grandes sementes plantadas por Jó, por isso que a Bíblia, imprópria que eles acham, vai dizer que é melhor o final das coisas do que o início delas. Quando a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, não é à toa. Jó, ele teve essas sementes, mas os desígnios de Deus são muito interessantes. Os desígnios de Deus é para nos ensinar a total dependência dele, como foi falado aqui, e mais uma vez eu quero reforçar, você está de parabéns pela sua colocação, pastor, porque as pessoas acham que Deus se esqueceu delas, mas na realidade Deus não se esqueceu delas, Deus está trabalhando na maturação delas, para fazer com elas o que fizeram com Jó, para fazer com elas com o que fizeram com o que Deus fez com José, para fazer com elas o que Deus fez com outras pessoas. Deus, ele nunca se esquece das sementes que você semeou lá atrás. Agora, não adianta você querer colher abacaxi se você plantou laranja, meu filho. Aí você não tem para onde fugir. Agora, uma coisa é certa, uma hora ou outra, aquela semente vai acontecer o resultado dela, isso aí é certo. Algo importante aqui que as pessoas que estão nos ouvindo precisam entender, a lei da colheita é um fato. não tem como fugir disso. Ela existe, não tem como fugir. Eu gostaria de dar um exemplo aqui. Israel muito peca, 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 peca. Deus manda os profetas, olha, aplume vossos caminhos, param de pecar. Aí vem o profeta Jeremias, o profeta Churão. Não, cuidado, se isso continua desse jeito, o império da Babilônia está chegando. Se arrependo, eles não se arrependam. E a Bíblia diz que o profeta Jeremias ainda vai chorar. Senhor, livra, livra. O próprio Deus vai dizer, não vou te ouvir. Já está selado. Eles semearam, eles vão colher. Eles vão para a Babilônia. Mas aí, onde que vem a graça de Deus também? A graça de Deus não é apenas isentar a pessoa das suas ações, das consequências das suas ações. Eles tiveram as consequências das suas ações, mas ali dentro da Babilônia, Deus levantou profetas, como Ezequiel, que foi fortalecendo eles. Obrigado, pastor. A consequência da Bíblia é cair no chão. Não é massa não, ele não deixava cair. Que foi fortalecendo, foi edificando, não é? O que que eu estou querendo dizer com isso? Você errou, você pecou, vai ter consequências. Mas a graça de Deus é te fortalecer para você poder colher esse plantio de desobediência, ter força até o fim e te preparar para você semear uma semeadura de obediência e que mais para frente você vai colher outra coisa. Deixa eu ir para um break e eu quero entrar então em cima disso para o próximo bloco. No momento do perdão de Deus aos nossos pecados, é anulado algum tipo de consequência? A gente vê na Bíblia ou sempre vai ter, às vezes, Deus tem o poder também. Não, Deus tem, eu vou anular e não vai com... Por mais que você fez esse erro aqui, eu vou anular agora e nada vai acontecer. Como é que vocês entendem isso? O profeta Natan disse para Davi, traspassado foi o teu pecado, adultero é apedrejamento. Meu Deus, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenado, volta já, já. Jesus is the world, hold me up and give the praise, let's do it in our world. Estamos de volta com o antenado na geral. Tudo que nós plantamos, nós vamos escolher. A pergunta que eu fiz no final do último bloco é, Deus, e a gente vê na Bíblia, Deus anula consequências de algum pecado quando Ele nos perdoa? Porque a gente está falando, olha, André, consequentemente, isso, gente, entenda o seguinte, quando a gente está falando de plantio, não é necessariamente que as pessoas erram, um ato, né? Eu roubei um negócio, então alguém vai roubar um negócio de mim uma vez. Não é isso, é uma série de atos, de consequências, de hábitos que você leva na sua vida. Então, se eu mentir aqui, alguma pessoa vai mentir depois porque eu menti uma vez? Não é isso, mas se você levar uma vida de mentira, uma hora ela vai te pegar. Então, quando a gente fala de plantio e colheita, a gente não está falando de ato isolado. Por quê? Porque muitas pessoas falam, meu Deus, está acontecendo, eu vou na igreja e vou dar uma grande oferta porque eu quero ter uma grande colheita. Eu, André, não acredito em um ato isolado de um plantio isolado e uma colheita isolada. Na verdade, isso não é semeadura, isso é barganha. O nome disso não é semeadura. O nome disso é barganha. A pessoa está querendo ter o seu problema resolvido. É o plantio? Vocês entendem que um ato isolado pode fazer ou não, André? O que levou o cara àquele ato? Vamos de novo, vamos de novo à intenção do coração. Vamos de novo à intenção do coração. Deus dá aquele plantio por causa daquele um ato isolado. Porque uma coisa é uma pessoa, vamos lá, você tem que ser extremo, um cara matou alguém, mas por que consequências? Ele levou uma vida que o levasse a fazer aquilo, que meditou, que vinha aquilo, ou foi algo inesperado? Entende? Para mim, são consequências diferentes. Um ato isolado vai ter uma consequência em uma colheita isolada? Isso é a intenção do coração. Vamos pegar o exemplo da viúva pobre. A intenção da viúva pobre, qual era? Jesus, então, perpetuou aquela mulher na Bíblia. O exemplo de Raabe. A prostituta. A prostituta. Entrou na galeria dos heróis da fé. Entrou na galeria dos heróis da fé, entrou na genealogia de Mateus 1, de Jesus. Por quê? Porque a intenção dela, como o pastor disse, com muita propriedade, não foi barganha. Foi uma outra intenção. Agora, eu creio no seguinte, eu creio na questão da confissão, eu creio na questão do arrependimento. E a história de Davi, que o senhor citou com maestria, é exatamente essa. Houve a inulação pontual, né? Depois que Natan falou esse homem é você, ele disse, pequei. Eu admito, eu pequei. E aí ele passa a metade dos salmos se lamentando, chorando, se lamureando. Arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno, arrependimento sincero. Então, quando há esse arrependimento, quando há essa confissão, há essa probabilidade, sim, de Deus minorar a posição. Traspassado foi o teu pecado, disse o profeta. Exatamente. Há a possibilidade. Agora... Não é sempre. Não é sempre. Não é sempre. Não, e tem um negócio também, gente, parece que Deus, e isso não é predestinação, viu? E eu nem acredito nisso, tá? Eu sou pentecostal assumido. Mas parece que tem pessoas que Deus tem um negócio especial com elas. Parece que existem pessoas que Deus tem um carinho, um plus. Eu não sei explicar isso. Parece que Deus resolve pegar no colo e segurar pra ele. Israel chama-se isso. Exatamente. Não, esse aqui é Deus. Israel chama-se isso. Então, assim, quando há o arrependimento, quando há a confissão, eu volto a dizer, gente, pelo amor de Deus, eu vou voltar a reiterar, consequências humanas vão acontecer independentemente do que for. Deus pode vir a minorar a situação, mas ela é contínua, ela vai acontecer. É natural. É natural. Agora, eu volto a exaltar o espiritual. Eu volto a exaltar o espiritual. Meu Deus, a pessoa... É, fulano, quer dizer que se o Fernandinho beira a massa, arrepender e se converter, ele vai pro céu. Vai pro céu. Isso é graça, meu filho. O exemplo de Manassés. Isso não é uma ação humana. Não é uma ação humana. Sim, sim. É o exemplo de Manassés. Pra quem não conhece a história de Manassés, Manassés é filho de Ezequias. Ezequias é aquele cara que orou 15 segundos, 10 segundos, com a rostra na parede e Deus deu ele mais 15 anos. Pra azar de Ezequias, nesses 15 anos, nasceu o pior rei, de Judá. Manassés. André, a Bíblia diz que ele queimou os filhos no fogo. Ele não matou os outros, não. Ele matou os filhos. Ele era agoureiro. Sabe o que é agoureiro? Ele era feiticeiro. Ele adivinhava. Ele queimou os filhos a Moloque. E ele reinou 50 anos. No final da vida de Manassés, ele fez uma oração. E Deus disse, pô, profeta, você não está vendo que ele está arrependido? E mudou toda a história. Então, uma oração de Manassés, regada por um ato de arrependimento, mudança de rumo, metanoia, mudança de mente. Ele disse, não, fiz tudo errado. Ele corrigiu. E a graça entrou e anulou 50 anos de miséria. Uau. Pastores, como é que explica essa graça? Como explicar isso? Eu gostaria de voltar no caso de Davi. Claro. A criança, Deus determinou que a criança não iria viver. Foi uma consequência. Consequência. Mas a espada nunca mais saiu da casa de Davi. O que aconteceu? O próprio filho. O próprio filho estrupa a outra meia-imã. Depois, o próprio filho o persegue. O próprio filho se deita com as suas concubinas a luz e dias diante de todo Israel. Olha, a consequência na sua casa. Jamais saiu. Isso. Tudo bem. A misericórdia de Deus, eu vejo nesse caso, foi Deus não permitir que a criança vivesse. Porque se a gente lê na Bíblia, a criança não teve nome. Não teve nome. Mas qual era o nome espiritual da criança? Matador. Qual era o nome espiritual da criança? Adúltero. Filhos do pecado. Isso. Mentiroso. Enganador. Então, a misericórdia de Deus tirando a criança era como se nós pudermos dizer que era jogar o pecado de Davi no mar do esquecimento. Acabou. Você disse, você nunca mais vai se lembrar. Mas a consequência você vai passar. Vamos continuar falando sobre Davi. Davi teve quatro consequências. Olha o exemplo clássico da lei da semeadura. Ele teve quatro consequências. Primeiro foi a divisão do reino. O reino era uno, se tornou um reino dividido. A segunda consequência foi, por exemplo, o ato de Absalão. Ele viu o seu filho amado tão querido morrer da forma trágica que morre em uma situação como aquela. Você vê a consequência de que ele deveria construir e finalizar o templo. Mas o senhor disse para ele, não, você não vai fazer isso porque tua mão está cheia de sangue. Você não vai poder fazer isso. Exatamente. E a consequência da morte da criança. Ele teve quatro consequências, quatro colheitas do duplo pecado que ele cometeu. agora, lá em Atos 13, 22, ele é mais uma vez chamado homem segundo o coração de Deus, gente. Misericórdia de Deus. Mas isso não está relacionado à sua vida de pecado. E sim, à atitude que ele teve que muita gente não tem. Que é aí que mora a mudança que Deus pode trazer nas consequências do pecado cometido. Eu, tendo que Deus não vai de forma alguma se contrapor aos princípios e leis por ele estabelecido. Perfeito. Eu creio assim. Mas, ele pode mudar? Pode. Ele é Deus. Eu só acho que ele não, penso que ele não vai se expor a tal ponto de deixar a gente aqui na dúvida, porque Deus não é um Deus de confusão. É porque, às vezes, é difícil para a gente também medir o que foi a colheita, o que foi a consequência. E o que não foi, porque você não sabe nem o que o cara plantou. Eu não sei. Por isso que ele fala muito, ele está ressaltando muito a questão da intenção. Porque quem avalia isso, quem tem como mensurar isso é Deus. É ele que mensura se realmente aquela semente. Vamos voltar, por exemplo, da agricultura. Você lança uma semente e às vezes cai no solo rochoso. Mas você lançou a semente. Você teve a intenção. Fez sua parte, né? Você fez a sua parte. Tem uma parábola inteira sobre isso, né? Você lançou a semente. Você teve a intenção de lançar uma boa semente. Só que a questão não é que a semente não era boa, era o solo que não era bom. E o resultado? Não dependia mais de você. Não depende. Então, a ação é de Deus. E isso é contextualizado quando você prega a palavra e muitos querem convencer o camarada, esquecendo que essa função não é dele, é do Espírito Santo que faz isso muito bem, diga-se de sinal. Deixa eu levantar até uma questão bastante teológica sobre isso que me ocorreu agora para tentar exemplificar que acho que muito telespectador deve estar pensando isso. Nós estamos falando, enfim, de reis, de profetas e tudo. Deixa eu vir para esse outro tempo aqui, essa nova aliança, essa outra dispensação, vamos dizer assim. O fato de Jesus morrer na cruz e se ressuscitar e vencer sobre a morte muda essa relação que nós temos de plantio e de colheita, de ele já regou aquilo que era para nós. Como é que vocês entendem? Eu acho que o sacrifício é relacionado só à salvação, só a soteriologia. Existem consequências de coisas que nós vamos ter que cumprir. Outras não, outras são anuladas pela salvação, os benefícios da cruz, mas eu acho que o sacrifício de Cristo é principalmente para nos salvar para a eternidade. Mas consequências de coisas que foram feitas aqui, nem todas, mas algumas delas a pessoa vai ter que pagar. O filho, o filho desobediente é o pai. é o primeiro mandamento com promessa. Sim. Olha, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. São duas coisas. Você vá bem. É um sentido que a gente pode entender. Você seja uma pessoa bem-sucedida, seja próspero e tenha os teus dias prolongados. O filho não obedece e quer viver muito. Pode ter alguém que viva muito e vá bem sem ter obedecido ao Senhor? Você pode perguntar. E você pode até conhecer alguém. Pô, mas eu conheci esse garoto na sua... Não valia nada. Ele está com 90 anos. Meu irmão, esse problema não é meu. Eu não quero nem participar dessa discussão. Assim como tem gente que fumou a vida toda e vive 90, 100 anos. Gente que bebeu, de se acabar e que vive pra caramba. Exatamente. Gente que se cuidou e morreu cedo. Deu um ataque no coração com 50 anos, grandes atletas. E aí, como é que você vai colocar isso? Há um tempo atrás, eu tive um cabinete com um irmão. Ele chegou, ele falou, pastor, eu gostaria de saber o que vai me acontecer. Pastor, eu estou vivendo um momento terrível na minha vida. Eu falei, o que está acontecendo? E eu já sabia o que era. Queria que ele confessasse. Ele não quis confessar. Estou perdendo tudo, pastor. A minha vida está do mal pior. Eu falei, claro, meu filho. Você está em adultério. Está traindo a tua mulher. Lei espiritual. A Bíblia diz que o adultério traz miséria. Eu vou dizer o que vai acontecer contigo. Pastor, vai me dar uma revelação. Eu falei, não preciso de... Já está revelado. Já está revelado. Vou dizer o que vai acontecer contigo. O que vai acontecer? Você vai perder o seu emprego. Você está ganhando quanto já? Ele ganhou quase 20 mil e pouco reais. Você vai perder o seu emprego. Você é um bom funcionário, mas você vai ser mandado embora. Você vai perder tudo. Você vai perder a sua casa. Você vai perder o seu carro. Não fui pessimista. eu fui simplesmente dizendo a verdade para ele. Você vai perder tudo, tudo, até você... Nem estava amaldiçoando ele. Não estou te amaldiçoando. Você vai ter que se arrepender e começar a semear outra semeadura que é a semeadura da obediência. Aí eu entro naquilo que o irmão André acabou de falar. Eu não acredito em atos isolados. Eu acredito em hábitos. Ele tinha um hábito que Deus... Uma vida, atitude, postura, estilo de vida. Deus já vinha falando para ele, larga a mulher, larga a mulher, se converta, se converta. O camarada não queria. O que aconteceu com ele? Perdeu o emprego. Funcionário exemplar perdeu o emprego. Perdeu o carro. Perdeu tudo. Quase perdeu a mulher, mas a mulher... Não conseguiu segurar. Isso. A mulher perdoou ele. Ele voltou para mim. Pastor, tu és um profeta. Não sou profeta. Profeta do caos, né? Leis espirituais têm que se cumprir. E só pegando aqui, antes da gente para o intervalo, só para você entender uma boa interpretação desse hábito. Isso que o pastor falou, eu acho que é tudo certo. Agora você pode pensar. Então, quer dizer que se o cara estiver traindo a mulher, ele vai perder emprego e vai ficar ruim de dinheiro? Não. Nem todos os casos. porque... Não, não, não. Deixa eu levantar um... Se ele estiver desempregado. Mas talvez você vai sofrer em outra área. Vamos lá. Exato. Eu estava vendo um outro dia... É a consequência. Um documentário sobre o Pablo Escobar. Muito famoso aí. Rapaz, o cara chegou a faturar. O cara estava no meio da selva da Colômbia e ele chegou a faturar o mesmo que a General Motors nos Estados Unidos faturava por dia. 20 milhões de dólares por dia. O cara fazia só vendendo cocaína. No meio do mato, todo dia. Aí eu te pergunto, tá aí, tá ganhando muita grana. Ele era feliz? O cara ficava enclausurado, fugindo pra... Então, a gente também tem que entender o que é ser próspero. A gente leva só... É ter dinheiro próspero? Então, vamos pegar. Um monte de cara agora que tem um monte de amigo que está fazendo delação premiada que não chama nem de amigo, é cúmplice. Aquilo que eu vi. Eu vi um cara que não acredita em Deus. Um dia desse, eu estava vendo um cara chamado Leandro Karnal. Ele já falou, ele é um... O nome já diz tudo, né? É, Karnal. Mas ele é um grande filósofo. Um grande filósofo. Fala muito bem. É, é. Fala muito bem tudo, mas eu achei interessante ele falando sobre ética. Fala, olha, ética, e é bonito, ele acha que não acreditamos. Ética é uma lei que existe no universo. Então, pessoas éticas serão felizes. Só pessoas éticas poderão ter amigos. Quem não é ético não tem amigo, tem cúmplice. Pergunta aí para os amigos de quem está fazendo delação premiada, se ele é amigo. Então, assim, o cara tem muito dinheiro? Tem. Ah, André, mas ele foi preso, prisão domiciliar, numa cobertura no Central Park, Nova York. Querido, eu não troco o meu barraquinho com liberdade por uma cobertura no Central Park, eu não posso sair daquele local. O problema não é onde ele está, tem liberdade, o cara pode deitar a cabeça e saber que pode amanhã ir e vir, falar com todo mundo. Se ele está feliz. A gente também tem que mudar os nossos conceitos daquilo que a gente quer colher, porque a gente, eu acho que a gente está errado, não no nosso plantio, mas na nossa expectativa de colheita. Ele falou de ato, prosperidade não é ter tudo, mas é ter sempre. Meu Deus, vamos para um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, Antenados na geral, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu quero fazer uma pergunta até sobre isso, sobre a expectativa de colheita também. A gente falou muito de pessoas que têm até a expectativa de colheita errada. Ele planta já querendo saber a quantidade, onde é, e às vezes está tudo errado, mas deixa eu voltar àquela música que eu cantei no início, Semeia a Semente na Primavera, regueia com lágrimas, choro e dor, mas talvez, mas outro talvez, colherá o meu trigo. Ou seja, um planta, mas não é ele que colhe, é outro que colhe. Olha, eu ia falar justamente sobre isso, é de Deus. Tito Tozão diz que Deus não faz acepção de pessoas, isso já está claro, mas faz acepção de atitudes, de atitudes. E eu vou dar um exemplo em cima do que o André falou. Eu acho até que não é acepção, não, ele é criterioso nas atitudes. Que transição? É uma questão de palavras. Talvez não seja a nomenclatura correta, mas Deus, ele é chamado a atenção pelas atitudes. O exemplo da mulher, da mulher, do vaso do azeite, do que é vender os filhos, o interessante do profeta ali naquele momento, não é só o fato do milagre em si, é o fato de que foi uma atitude tomada pelo esposo, Obadias, lá atrás, que resguardou uma centena de profetas que foi levado em consideração por Deus na hora de prover o milagre da mulher e dos filhos. Conta a história de que Obadias protegeu cem profetas de Deus de não serem mortos por Acabe. Hoje é Isabel, isso. Hoje é Isabel. Naquele momento, eu tenho a convicção de que Deus se lembra do que o marido daquela mulher fez em favor dos seus servos e ele envia o profeta para poder multiplicar o azeite e para poder mudar a sorte daquela família. Então, vai ao encontro exatamente o que você falou. Existem sementes que nós vamos semear, não é? Colhe as que a gente colhe que não tem nada a ver com a gente. Eu tenho sementes hoje que foram colhidas pelo meu avô. Meu avô foi um baluarte da Assembleia de Deus, foi um dos autores de hinos da arpa cristã, de melodias da arpa cristã, do Paulo Leiva de Macalão, pastor Zé Cândido da Assembleia de Deus Madureira. Eu até hoje colho frutos daquilo que ele semeou lá atrás. E sabe, pastor, eu vou até além porque às vezes a gente atrela a questão familiar ao próximo. Deixa eu até voltar aqui, enfim, eu estou falando até de gestão pública às vezes. Um cara desse rouba da educação, da saúde, tem gente que está morrendo no hospital por causa do pecado de um cara que não tem nada a ver com eles. É interessante isso. Roubou a merenda. roubou a merenda escolar, rolou o dinheiro do remédio, tem gente morrendo hoje e por quê? Porque um cara lá em cima rouba... Eu acho assim, André, mas isso parece ser injustiça, né? Como é que pode uma pessoa sofrer pelo mal procedimento de outra? Pela improbidade. Pela improbidade de outra. A gente conversa muito sobre isso, muito acontece. A gente entra de novo naquilo e aí não tem dessa de pecado não. São as, enfim, as leis que Deus colocou morais para a humanidade. Tem muito crente que está morrendo em fila de hospital, que não tem merenda, que não tem bom estudo. Por quê? Porque é um cara que até nem cristão está fazendo algum outro pecado. Então, existem coisas naturais. Isso está no âmbito natural. No âmbito espiritual, vocês acham que também isso é... Esse... Um planta... Eu acho que aí é que precisa sobressaltar os nossos olhos aquela frase dita aqui nos intervalos. o pecado, ele é individual, mas as consequências, elas são coletivas. Sim. Independente se é espiritual ou não. Qual? Tanto é que nós temos visto hoje, sim, investiu tanto em Olimpíadas e o nosso povo mesmo não tem saúde, não tem educação, não tem lazer. Está o povo aí, parece pão e circo. Tudo feliz. Quando acabar as Olimpíadas, acabar para a Olimpíada... Desemprego aumenta, tudo é meio complicado. Vão viver um período de escassez, mas a consequência está aí, estabelecida. A pessoa prioriza algo e esquece do que é essencial. Uau. Já o ladrão da cruz foi alcançado pela graça, semeou só coisa ruim. No último minuto da sua vida, ele reconheceu que Jesus era o Cristo e inaugurou o céu. Jesus entrou no céu com ele. Uau. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A gente vê várias vezes na Bíblia, Deus falando para Israel, por amor a Davi. Davi havia semeado tantas coisas boas, o seu coração, falando para o Salomão, falando para os reis, por amor a Davi, meu servo, eu farei isso. Então, tem muitas coisas que nós vamos semear que a nossa geração futura que vai estar colhendo. Nem sempre somos nós. Por isso a nossa responsabilidade. Hoje. E acho legal, porque Deus coloca isso no dia a dia material. Esse assunto, gente, eu vou sair do lado espiritual, eu vou para um assunto de sustentabilidade, de cuidar do meio ambiente, da terra que a gente vive. A gente pensa que não, mas da maneira que nós cuidamos, a abertura, já me reportando um pouco a abertura da Olimpíada, falou um pouco sobre isso. Daqui a 50 anos, o clima, o que os outros, o nosso filho, vão viver, é a nossa atitude hoje. Até nisso, Deus coloca no DNA da terra, do planeta Terra. Todos vão colher o que alguém semeou. Às vezes, a gente colhe em vida, outros vão colher, mas tudo que é plantado será acolhido de alguma maneira. Quem vai dizer quando, como e o grau, aí é só Deus e aí com a cabeça dele. Mas espero que você semeie coisas boas para colher coisas boas. Pastor, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados, na geral. Eu aprendi muito. Um programa sensacional. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Antenados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.